Agora eu vou para vocês o restaurante do hotel com pontos, tá? Eu vou para vocês. Oi gente, chegando aqui no hotel, né, no quarto, quero mostrar para vocês o hotel aqui, o Costaneiro, aqui no Uruguai, tá? Vou falar para vocês também como que eu consegui chegar aqui, quantas milhas eu gastei para chegar aqui e no hotel que eu paguei também, tá bom? Vou mostrar para vocês, aqui é o quarto, tá? De antemão já estou mostrando para vocês o quarto, ó. Deixa eu mostrar para vocês o banheiro. Vamos mostrar para o banheiro? Então vamos lá, já estou aqui no banheiro. Vamos lá. Esse daqui é o banheiro, ó, do Costaneiro, acabei de chegar, as informações, tá, ó, a privada é aquecida, então, ó, aí ó, você senta na privada aí e já tem o aquecedor, tá, ó, bem da horinha, ó, chique. No último, o quarto é bonito, eles deixam aqui o shampoo e tal, só bonitinho, ó que legal, né, muito bonito. Aqui o guarda-roupa, tá, as instruções de segurança, aqui a chave, aqui a chave que eu coloquei aqui para manter a luz ligada, a parte elétrica. O guarda-roupa, eles deixam cobertor, deixaram também o roupão, quem gosta de usar roupão, tem também roupão, ó, aí na outra parte aqui você tem a bolsa, a mala, o cofre, ó, secador, as gavetas, tudo novinho, bonito, né, ó, então o guarda-roupa você vê assim, tudo com pontos, tá, pessoal? Tudo com pontos pela rede de hotéis Accor, tá, aí, é, eu cheguei aqui, eles deram upgrade, dois sofazinhos, né, legal para fazer a live aqui, eu acho que vou fazer a live aqui, ó, tá, a live vai ser aqui de frente, aí eles me deram, é, o Welcome Kit, que eu vou mostrar para vocês, aí, ó, Frigo Bar, a Coca-Cola deles, eu estou abrindo com vocês, nem tinha visto, uma garrafinha, eu adoro essas coquinhas KS, uma delícia, né, deixa eu ver, que eles falam aqui, excesso de açúcares, ó, Deus me livre, a live pride, essa eu não conhecia não, tá vendo, diferente, Frigo Bar, essa água de boas-vindas, tá vendo, Cortesia, ó, que legal, tá vendo, Salus, é a água deles aqui, tá, Cortesia, porque a água paga, viu, aí eu ganhei de presente também, Cortesia, o Welcome Drink, tá, então, dois drinks de presente devido ao status, é, do, do segmento que eu estou aqui no, na rede de hotéis, tá, e aí, gente, a TV, que vocês estão vendo aí, legal, o pessoal, o armarinho, a cama, tá, ó, aí eu vou pedir para trocar o quarto, porque a cama de casal não dá para dois, né, e aqui, gente, olha que lindo, eu vou poder fazer a laje dessa forma aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, que bonito, eu estou sentado aqui, ó, ó, sentei, estou de frente com o rio, eu acho que aqui é um rio, não sei, acho que é o rio Plata, né, rio Plata, então, olha que bonito que é, tão linda, que nós temos aqui de dentro do quarto do hotel, olha isso, que lindo, que luxo, né, olha que coisa maravilhosa, esplendor, olha isso, né, olha que coisa linda, tá vendo aqui, ó, olha que, que paisagem, gente, isso aqui é um sonho, né, e, gente, agora que vocês vão se assustar, né, porque o que eu vou falar aqui para vocês, é realmente para poder deixar vocês, gente do céu, é muito barato, eu vou citar aqui um pouquinho, eu vou falar com vocês como que eu cheguei aqui, tá, bem, vamos lá, eu gastei, pessoal, 6.400 milhas da Latam, certo, isso eu comprei quando tinha uma promoção para Montevidéu, certo, é onde eu estou aqui, e 6.400 milhas, se você pegar aí, a 20, da, cara, a 15 reais, não chega nem a 100 reais, vamos arredondar 96 reais a passagem, para ir, 96 reais para voltar de econômica, só que eu sou cliente da Latam, enfim, eu consigo fazer o que? Eu consigo dar o status no próprio aplicativo, upgrade, e, por, assim, eu tenho a sorte de conseguir e não conseguir esse upgrade para a Primo Economy, né, então, o que aconteceu? No dia, 24 horas antes do voo, eles abrem a possibilidade de você pedir o assento, eu não comprei assento, então, eu esperei, aconteceu a liberação, para poder fazer, então, o upgrade do status, gente, eu dei o status no aplicativo, e você pode, eu tenho 6 cupons, né, e aí eu dei o cupom meu e do Alex, nós pegamos a Primo Economy, dentro do avião da Latam, gente, ganhamos a necessaire de presente, alimentação de café da manhã, eles fecham a cortininha e servem para a gente ir no prato, com talheres de metal, tudo direitinho, suco, café é uma delícia, mas, olha, sem tira nenhuma, eu já viajei de first class, viajei de executiva, de Primo Economy com outras companhias, mas esse café da manhã da Latam, nesse voo do Uruguai, para mim, foi o melhor café da manhã, porque é um pãozinho tão gostoso, com uma geleinha e um presuntinho, são dois, e eles te oferecem mais, você quer mais uma vez? Quer repetir? Cara, o atendimento foi maravilhoso, o serviço de bordo, fantástico, e eu adorei, tá? Lógico, de manhã você não tem fome, assim, eu não tenho fome de comer, assim, duas, três vezes, eu não como nada, na verdade, mas dessa vez eu comi, mas que delícia, né? Aquele suquinho de laranja gostoso, aquele café maravilhoso, o pãozinho, uma delícia, né? Agora, vocês, os restaurantes do hotel, com pontos, tá? Tchau, tchau, tchau. E aí, no hotel, O hotel aqui do que eu estou com os companheiros, eu usei os pontos da Accor, tá? Então, eu usei os pontos da Accor, então, de graça o hotel, que eu estou com pontos, a Latam, cara, eu achei, assim, a viagem, acho que é mais barata que eu já vi na minha vida. 96 reais, ida e volta, então, a ida, nós viemos de premium economic, quando eu liberar aqui o upgrade, eu vou dar upgrade de novo do Uruguai para São Paulo, e se Deus quiser, eu vou voltar de premium de novo, tá? Mas foi muito gostoso, muito top, muito bom e barato. Eu aproveitei a promoção que estava tendo para Montevidéu por 6 mil milhas, né? 6.400 milhas. E quem é cliente da Latam vai dar upgrade, então, ficou, assim, um de um top. O avião, ele veio quase que lotado, quase, tá? Mas a premium economic não veio. Vieram, acho que, 8 pessoas que cabem, se não me engano, 18 na premium, tá? Então, veio, acho que, só veio, assim, metade, praticamente, vazio da premium. O restante lá no fundo, quase que lotado, o voo inteiro, tá? Então, é isso, tá? Então, assim, de novo para vocês. Viajei de graça com milhas, estou no hotel muito top demais, que mostrei para vocês, com pontos e milhas. E isso graças às estratégias de uso do cartão consciente, saber usar o cartão de crédito bom para te dar bastante milhas, tá? E, como você sabe, eu uso o Dux bastante. Então, o Dux, ele me dá 5 pontos por dólar gasto ou 7 internacional. Então, aqui, por exemplo, 7 pontos a cada dólar gasto no Dux. E eu estou focando no Dux aqui mesmo, tá? Mesmo com o spread a 4, o Dux ainda, ele me dá uma vantagem, porque aqui no Uruguai, você, no hotel, pagando com Visa Infinity ou pagando com cartão Visa, independente se é Fit ou não, pagando com cartão Visa e em restaurantes, você tem 20% de desconto, né? Então, acaba que eu, na verdade, o hotel, eu não vou gastar nada. O hotel aqui, eu vou almoçar também com pontos a cor. Então, na hora de eu pagar o hotel, eu vou pagar com pontos. Ou seja, eu vou tomar café da manhã de graça, vou almoçar de graça, tá? Então, já já tenho para o almoço aqui, agora é meio dia e meio. Eu vou almoçar de graça no hotel, vou tomar café de graça no hotel. E o que me sobra para usar aqui fora o que eu tenho direito, de graça, com os pontos, seria um passeio ou um jantar, tá? Que aí sim, você focaria no cartão de crédito, tá bom? Então, essa foi a minha estratégia aqui no Uruguai, com os pontos da Latam, com os pontos da Acor, do Constaneiro, aqui no hotel que eu estou. Neste hotel aqui, muito Constaneiro, muito top, conhecidíssimo, tá? Muito bom. Eu ia ficar num outro, parecia um castelo, mas não fiquei, porque eu achei ele um pouco meio antigo, né? Meio medieval. Eu prefiro mais esse tipo de hotel aqui assim. Mas isso daqui, eu acho que eu acertei em cheio, né? Eu acho que eu fiz um bom negócio, porque é lindo demais. Olha isso aqui. Cara, que coisa, hein? Dá vontade de dormir aqui na janela, deitar aqui, ó, pessoal. Dá vontade de deitar aqui, assim, e ficar vendo isso daqui, porque... Deixa eu ver se aguenta, aguenta, ó. E é tão bonito, né? A gente está num lugar desse, que é assim. Olha que coisa linda, que fantástico. Você dentro dessa paisagem, né? Não é bonito? Olha isso, pessoal. Eu já andei a pé aqui, ó, nessa parte desse prédio aqui, pra lá. Fui numa lojinha comprar um mouse, que o meu pifou. Meu teclado do notebook pifou também. E meu notebook novo chegou lá em Sorocaba hoje, tá? Então eu vou dar uma volta agora no Uruguai, tá? Uruguai aqui. Esse hotel eu super indico pra vocês, desde a entrada, na recepção. Uma maravilha. Vocês viram a qualidade do hotel, então vocês podem vir tranquilos, que vocês vão se dar muito bem, gostoso. Vou fazer a live aqui, virada pra lá, pra mostrar pra vocês. Eu estou de bola, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui no nosso canal, Cartão de Crédito, Alta Renda. Leandro Vieira nas ruas, hoje, aqui no Uruguai, Viagem Internacional. Depois eu conto pra vocês, sobre a Sala VIP, o Gleiliote, o Café da Manhã do Gleiliote também. Até! Fui! E aí Tchau.